Rafael detona, sai da frente que é pedrada Poucas ideias E ae Tom, solta o Mandela, vai Tom é e cê vai mandar e as mirãs obedecem Cachereca tu sobe, cachereca tu desce Vai cê tá no pau sua puta, fica no pau sua puta Que eu vou mandar um papo reto, e se é reto não faz cura Cê tá no pau sua puta, fica no pau sua vagabuda Na moral, poucas ideias Só botada concentrada na xereca da pera Só botada concentrada na xereca da pera Tom é e cê que dê o papo, agacha no beque mama Tom é e cê que dê o papo, agacha no beque mama Já que mama ou então senta Toma, senta, vai Toma, senta, vai Tumultuando no baile, DJ Tom e as piranhas Vai aquecendo essa bunda, rebolando suas sapadas O que? É o set do DJ Tom RC? Na bunda vai ser socada, na xereca é só socada E na boca é só leita, 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 leitada Na bunda vai ser socada, na xereca é só socada E na boca é só leitar, 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 leitada Na banda vai ser socada, na xereca é só socada E na boca é só leitar, 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 leitar Veja bem, veja bem, veja bem É o DJ Tom RC? Eu sou da Zona Leste, da Nailor de Oliveira Só as arrastada, só as boqueteira Só as arrastada, só as boqueteira Ela me mamou no beco da favela Ela me mamou no beco da favela Cola aqui na quebra pra esfolar sua pererê Cola aqui na quebra pra esfolar sua pererê Putaria que nós manda, putaria que elas querem Vem caímo, vem caímo, vem caímo, mulher Vem caímo, vem caímo, vem caímo, mulher Vem caímo, vem caímo, vem caímo, mulher Ela vem da sua amiga da norte Ela vem da sua amiga da norte Cola aqui na goma que eu vou tacar forte Vou tacar forte, vou tacar forte Vou tacar forte Cola aqui na goma que eu vou tacar forte Vou tacar forte, vou tacar forte Cola aqui na goma que eu vou tacar forte A quadrilha tá formada e os moleque tá de fura E a Retom RC, manda parcelhada E a Retom RC, manda parcelhada Eu vou penetrando nelas aqui no meio da rua Eu vou penetrando nelas aqui no meio da rua Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Tu veio porque tu quis, agora tu vai aguentar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Tu veio porque tu quis, agora tu vai aguentar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Tu veio porque tu quis, agora tu vai aguentar O que tu quis, agora tu vai aguentar